Então gente, a cantora Silvana da Calcinha Preta que ontem quase levou um tombo grande no palco, hein? O show estava ocorrendo em Porto Calvo, Alagoas, lotação E a Silvana de repente se desequilibrou e quase veio ao chão, hein? Vou trazer o vídeo aqui completo Só vou pedir pra você que não é inscrito no canal Inscreva, comenta, compartilha, deixa aquele like, isso fortalece demais Simbora pro vídeo! Então gente, o fato inusitado ocorreu quando a banda se preparava pra cantar a música da Calcinha que eu gosto, né? E de repente a Silvana vira de costas para o público e inexplicavelmente ela perde o equilíbrio, gente Muito estranho, hein? Confira aí novamente E aí E aí E aí E aí E aí E aí